Meu Deus. Meu Deus. O chat é perigoso. Você vai perguntar mesmo? Sou eu? Meu Deus. Então tá, vou perguntar. Ah tá, a que tá sendo mais perguntada. Que você que levantou essa bola e agora ficou com vergonha de perguntar. Meu Deus. A pergunta é, você é safada? Ah! Que? Ah! Ah!